Sim, eu amo a mensagem da cruz O de cruz se erigiu Dela um dia fugiu Uma emblema de vergonha e dor Mas contemos nas cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer e o amor proclamar Levarei eu também minha cruz Dê por uma coroa troca Desde a glória dos céus Do Cordeiro de Deus Ao calvário, humilhante e paixão Nesta cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Dê por uma coroa troca Dê por uma coroa troca Aminta, eu amo a mensagem da cruz O teu fim E cá, eu amo a mensagem da cruz Eu chego na cruz Bela vem, engraçai-nos Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer e o amor proclamar Levarei também minha cruz De por uma coroa troca Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória entender Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer e o amor proclamar Levarei também minha cruz De por uma coroa troca Levarei também minha cruz Quer dizer Meu coração Legenda Adriana Zanotto